Olá, meus queridos! Eu sou a Márcia e essa é a Marta. E nós estamos aqui para falar sobre a saúde do espírito. Ué, saúde do espírito? E por acaso espírito pode ficar doente? Pode sim, Marta. Como vocês sabem, nós temos um corpo e também um espírito que é imortal. Assim como nosso corpo pode ficar doente, se não cuidarmos dele com alimentos saudáveis e mantendo-o sempre limpinho, o nosso espírito também. Nosso espírito também pode ficar doente. É! Hum, mas quais são os alimentos saudáveis para o nosso espírito? E como podemos manter o nosso espírito limpinho? Hum, gostei da pergunta, Marta. Você é mesmo muito esperta. Eu vou explicar. Bom, você sabia que os nossos pensamentos interferem na saúde do espírito? É verdade! Por isso, é muito importante prestarmos bastante atenção aos nossos pensamentos, procurando sempre pensar coisas boas. Pensamentos de amor, de perdão, de fé, de esperança, de alegria, de paz. Esses pensamentos nos trazem boas energias, que nos deixam tranquilos, equilibrados, saudáveis. Esses são os alimentos saudáveis do nosso espírito, Marta. Devemos alimentar o nosso espírito com bons pensamentos, entendeu? E ao contrário disso, quando nossos pensamentos são ruins, cheios de raiva, impaciência, ódio, hum, perturbam a nossa cabeça, deixando o nosso espírito doente até. É, e respondendo a sua outra pergunta, para manter o nosso espírito bem limpinho, devemos prestar atenção nos nossos sentimentos, que guardamos em nosso coração. Quanto mais encher o coração de amor, procurar fazer o bem, desculpar, pedir desculpas, agradecer, com muita alegria, mais o espírito está limpo e livre de sentimentos que podem gerar até doenças. Você sabia que quando o nosso espírito fica doente, o nosso corpinho pode ficar doente também? Hum? O que foi, Marta? O que houve? Hum? Ah, é que eu não consigo ter sempre bons pensamentos. Às vezes eu fico muito aborrecida e não tenho paciência. Algumas vezes eu fico até triste. Ô, Marta, isso acontece com todo mundo. É natural. A gente ainda está aprendendo. O importante é a gente prestar atenção e se esforçar para melhorar. Temos que ter paciência com a gente também, Marta. Fazendo nossas orações e vigiando nossos pensamentos e sentimentos, como Jesus nos ensinou, aos pouquinhos. Aos pouquinhos nós vamos conseguindo melhorar. É. Ai, que alívio saber que não é fácil para ninguém. Acho que agora entendi. Devemos prestar atenção e nos alimentar de bons pensamentos. E também limpar o nosso coração de maus sentimentos, enchendo de amor. Quanto mais a gente consegue fazer isso, mais saudável fica o nosso espírito. E com o espírito mais saudável, temos um corpo mais saudável também. Parabéns, Marta. Você entendeu direitinho. Ah, que pena. Agora temos que ir, amiga. Temos que nos despedir. Tchau, 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 meus queridos. Um beijo bem grande para vocês. Tchau, amigos. E fiquem com Jesus. Tchau, tchau. Tchau. Ué, vocês ainda estão aí? Ah, já sei. Vocês querem saber por que esse lindo painel está aqui. E querem aprender a fazer um painel como esse? É isso? Ah, é muito fácil. Eu vou ensinar a vocês. Hum, nós precisamos para isso de um papel da cor que vocês quiserem. Um lápis, uma fita e também uma tesoura. Porque nós vamos desenhar com o lápis uma nuvem como essas aqui, mas do jeitinho que vocês quiserem. E pus algumas bolinhas que vão ligar a nuvem, ó, a cabecinha, a mente dessa nossa amiga linda que está aqui com essa roupinha toda colorida. Porque esses são os pensamentos dessa nossa amiga. E aí nós vamos pegar a tesoura e vamos recortar em volta do desenho que nós fizemos, né? Recortar essa nuvem e essas bolinhas que nós desenhamos aqui. Mas eu já recortei pra gente não ficar aqui, né? Perdendo assim um tempo aqui. Eu vou fazer, trazer aqui pra vocês a nuvem que eu já recortei. E aí, ó, nós vamos colocar essa nuvem, mais um pensamento dessa nossa amiga linda. Vamos colocar essas bolinhas aqui que, né? Já estão recortadas. Ligando também, ó, a cabecinha dela. Nossa, quantos pensamentos que essa menina tem. Mas nós temos sempre muitos pensamentos, não é? E que sejam bons, que sejam inspirados pelos ensinamentos de Jesus. É! Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essas nuvens estão aqui. E nós podemos fazer lindos desenhos nessas nuvens. Representando os nossos bons pensamentos. Que tal? Então, vamos pensar aqui. Tanta coisa linda que Jesus nos ensinou. Que podem assim ficar sempre flutuando ali em nossos pensamentos, né? Jesus nos ensinou que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a todos e a nós mesmos também, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quem sabe nós podemos fazer um lindo desenho aqui. Porque quando a gente se ama, a gente pratica a caridade, né? A caridade, aquela que perdoa, aquela que compreende. Mas também pode ser caridade material, de fazer doações. Podemos doar os nossos brinquedinhos que nós não usamos mais, né? Que nós não queremos mais. Mas que ainda estão em condições de serem doados. Que outras crianças podem aproveitar, né? Crianças que muitas vezes não conseguem comprar um brinquedinho. Então, nós podemos fazer essas doações. E que tal fazermos esse desenho aqui, né? De nós praticando assim a caridade com muito amor no coração. Legal? Mas nós temos ainda muitas nuvens, muitos pensamentos. Lembrei de um outro ensinamento de Jesus. Jesus nos ensinou que devemos amar, mas devemos também nos instruir. Devemos aprender, aprender muitas coisas. E nós aprendemos bastante coisas lá na escola, não é? Com a nossa maravilhosa professora, com o professor, que nos ensina tantas coisas importantes. Quando nós vamos para a escola, nós encontramos com os amigos, brincamos. E aprendemos muito, né? Podemos fazer esse desenho aqui, né? Esse desenho aqui, ó. Da gente lá no colégio, na escola, com os amigos ou com a professora. Aprendendo, aprendendo sempre. Que é maravilhoso. Devemos sempre aprender. Mas temos ainda mais nuvens aqui esperando por desenhos. Então, deixa eu pensar. Lembrei de um outro ensinamento de Jesus. Ele dizia, orai e vigiai, pá. Devemos fazer sempre nossas orações, né? Então, ele dizia também que quando a gente está orando com duas ou mais pessoas, que ele ia estar bem pertinho da gente, né? Então, nós podemos fazer esse desenho aqui. Nós orando, ou sozinhos, ou com a família, ou com os amigos, como vocês quiserem. Orar é sempre bom, né? É sempre muito importante. É muito bom. Hum, vamos ver na outra nuvem qual o ensinamento de Jesus. Qual o pensamento maravilhoso que nós podemos ter. Hum, ah, lembrei! Nós devemos estar sempre prontos para ajudar. Tem uma parábola muito linda do bom samaritano, né? Que ajuda a um rapaz que está lá, caído, machucado. Ele vai lá, levanta esse amigo, ajuda ele, né? Limpa lá o machucado dele, leva ele para um lugar, né? Para ele poder ficar acolhido, né? Então, nós podemos também ajudar. Ajudar sempre do nosso jeitinho, né? Algum amigo, ou dentro de casa, junto da nossa família, o irmão, a irmã, a mamãe, deixando sempre o quartinho arrumado. Podemos ajudar a mamãe a guardar as louças que ela lavou no armário, ou fazer a nossa cama, aquilo que a gente sabe que a gente consegue fazer, né? Legal, ajudar, ajudar sempre. É um outro ensinamento de Jesus. Mas ainda temos uma nuvem aqui, gente. O que podemos fazer nessa nuvem? Deixa eu pensar. Já sei. Hum, nós vamos fazer um desenho maravilhoso, que é brincar. Porque quando a gente brinca, a gente usa a nossa imaginação. É, é muito importante a gente aprender a usar a imaginação e pensar num mundo cada vez melhor. A gente brinca de herói, né? Aquele herói que salva a princesa. Todas essas brincadeiras onde a gente está salvando o planeta, né? Todas as nossas brincadeiras que usam a imaginação sempre pensando em coisas boas, né? É maravilhoso e é muito importante usar a imaginação. Então, essa nuvem aqui, nessa nuvem aqui, nós podemos desenhar a gente brincando. Brincando. É muito importante brincar. E antes de me despedir, nós vamos, eu vou convidar vocês a acalmarem o coraçãozinho, fecharem os olhos, quem quiser, pra gente agradecer a Jesus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos anjos guardiões, aos nossos benfeitores, à proteção de todos eles. E pedir que continuem nos protegendo a todos. Agradecer a oportunidade desse encontro virtual, dessa possibilidade de nos encontrarmos virtualmente. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo grande pra todos vocês. Tchau, tchau.